Tem novidade no programa Desenrola Brasil. A nova medida vem para facilitar o acesso a benefícios que já estão na plataforma. E quem explica para a gente é a repórter Jéssica Gonçalves. A partir de hoje, quem tem conta bronze no gov.br pode parcelar o pagamento de dívidas pelo programa Desenrola Brasil, com descontos que podem passar de 90% sem entrada e com até 60 meses para pagar. Antes, só podia parcelar as dívidas quem tinha perfil prata ou ouro. Aqueles com conta bronze só podiam visualizar as dívidas e as propostas de negociação, mas precisavam fazer os pagamentos à vista. A medida vai beneficiar cerca de 13 milhões de usuários e é voltada para a faixa 1 do Desenrola, que contempla pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cade Único. As dívidas devem ter sido negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 e não podem ultrapassar o valor atualizado de R$ 20 mil cada. Além dos débitos bancários, como cartão de crédito, também estão incluídas as contas atrasadas de água, luz, telefone e comércio varejista. Até agora, cerca de 11 milhões de brasileiros já foram beneficiados pelo Desenrola, com mais de R$ 34 bilhões em dívidas negociadas. O programa vai até o dia 31 de março. É isso, são milhões de pessoas em todo o país que têm conseguido quitar dívidas com descontos que na média chegam a 86%, mas podem passar de 90% pelo programa Desenrola Brasil, prorrogado até março, como explicou a Jéssica Gonçalves. E a partir de hoje, então, quem tem conta do tipo bronze no gov.br já pode parcelar as dívidas, o que antes estava restrito às contas prata e ouro. E para falar sobre isso, o programa A Voz do Brasil recebeu o Coordenador-Geral de Economia e Legislação da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Alexandre Ferreira. Veja aqui um pequeno trecho desta entrevista. O coordenador hoje começou a valer o parcelamento de dívidas no programa Desenrola, para quem tem essa conta nível bronze no Solgov, né? Explica para a gente como é que funciona essa medida. Pois é, essa é uma notícia quente que começou hoje, que é o parcelamento para quem tem conta bronze. Então, o Desenrola, o site desenrola.gov.br, você pode acessar ele com a conta do gov.br, que é a mesma conta que acessa o INSS, que acessa a carteira digital de trabalho, o imposto de renda, então é aquela conta que você usa para os serviços do governo. Até recentemente, para poder parcelar, você tinha que ter a conta prata ou ouro e a partir de hoje, a gente tem essa novidade. Então, muita gente pode se beneficiar. Então, você que está ouvindo a gente, está acompanhando a gente aqui e tem dívida que foi negativada entre 2019 e 2022, ganha até dois salários mínimos, ou é beneficiário do Bolsa Família e está aqui no cadastro único do governo federal, não perca essa chance. Entre no site do Desenrola, porque o que a gente tem visto é, o pessoal entra renegociando dois, três, quatro, cinco contratos com esses descontos que são para valer, tanto que muita gente compartilha nas redes sociais, posta ali, porque são condições muito boas de renegociação. E o propósito do programa é esse, a gente montou uma grande mesa de renegociação de dívidas, uma mesa virtual, em que a gente juntou de um lado as empresas que tinham alguma dívida para receber, então os credores, bancos, empresas de telefonia, conta de luz, conta de celular, conta do varejo e do outro lado a população que saiu da pandemia com muita dificuldade, então ele é um programa de recuperação das condições financeiras e econômicas das famílias, então tem impacto na economia e tem impacto individual, porque o que a gente vê é a pessoa que está com aquela dívida, aquela bola de neve de juros e multa, olhando aquilo, vai dando um desespero, isso fez muito mal para as pessoas, então aproveita o desenrola agora, muita gente já se desenrolou, então a gente tem aqui um programa que nas suas várias etapas já beneficiou quase 12 milhões de pessoas e a gente faz esse chamado para você que está acompanhando a gente, venha se desenrolar, não perca essa oportunidade porque ela é única e nessas condições é só até o final de março, então bora aproveitar.